Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser O sol quer montar quebrava A gente aprende Que beleza pro morrer não dá A gente aprende Não se não der Eu tô de boa A gente aprende Vivo a vida do jeito que sou O que passou, passou Assim a gente aprende Não se consade Não se consade Não se consade Não se consade A trena e na minha Chega aí, Tio Que a quebrada tá de boa Chega aí, Tio Que a quebrada tá de boa Chega aí, Tio Que a quebrada tá de boa Chega aí, Tio Que a quebrada tá de boa Com a humildade nós conseguimos Que pra essas coisas é mesmo Irmão, pode crer Que pra essas coisas é mesmo Bicho, pode trocar quem que diz Meu ouvido não atinge, leve e traz é pra patife Bicho, pode trocar quem que diz Meu ouvido não atinge, leve e traz é pra patife Oh Joe, longe dos cabros, tô na pé Oh Joe, toda outra se pode trocar quem que é Oh Joe, longe dos cabros, tô na pé Oh Joe, tô na pé Oh Joe, tô na pé Deixa seus panos de seda, vem pro meu que te pega Meu irmão, demorou, tá pelo certo, vai que vai Segue o seu coração, porque o meu, hum, é mole não Tem que ser, tem que ser É no chegado que vem, honro praquelo que sou Curte aí, vou naquilo que o Joe Brasília pode colar Eu vou do jeito que vem, tá pelo certo também É dois palitos pra cor, não vai pegar pra ninguém Fiberidade quando não, é só o ouro Ter gosto correto e lê pulou o canal, é só o ouro Presente a sua dona e dança, é só o ouro Ficar com seu monstro naquele show, é só o ouro Aqui tudo é problema, moleque não pensa Bota tudo bom, ganha uma prensa Pinta a cabeça, já sabe da quina Parceiro é presente, não nega na cena Não é doido pra lançar pra gaveta Maquinado o cara vê, é assim Cospi chumba é problema Tem que ser Mas seu amigo cospi chumba, é É, é, é Mas seu amigo cospi chumba, é É, é, é Tem que saber viver Respeita quem merecer A noite é nossa, a madruga é nossa Marquecer porta que porta, toca de ponta parada Para, ninguém para, doido Fica tranquilo, tá meu copo sem grilo Tá nada bem, tá nada de ouro Tá nada aqui, tá nada ali Nós é nós, vagabundo não é lombra de boy Olha a brisa, cantina, olhos corre Nativa, planalta, perifa, barrinha É, tem que ser Chega aí, Joe Que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nós que zoa Malandragem sempre à toa Nesse figão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser